Segunda-feira, mais uma fase da integração de passagens no transporte coletivo de Blumenau vai começar, hein? Atenção você que anda de ônibus aqui na cidade. Moisés Tucker tá com informações agora aí do lado do diretor de transportes aqui de Blumenau, ali da SMTT. Fala aí, Moisés. Olha, depois da notícia do alívio pra toda a população de que o sistema de transporte coletivo aqui da cidade de Blumenau não entraria em greve devido ao acordo feito entre a Blumob e o sindicato da categoria, tem mais uma notícia boa pra quem depende do transporte aqui da cidade de Blumenau que começa a entrar em operação na segunda-feira. É a sexta fase da integração temporal. Tá aqui do meu lado o diretor de transportes da cidade de Blumenau, Lairto Leite, que vai explicar, principalmente pra aquelas pessoas que moram há pouco tempo aqui na cidade, o que é essa integração temporal. Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Boa tarde a quem nos acompanha. Exatamente. A integração temporal é uma integração que você faz fora do terminal. Ou seja, vamos falar pra quem vem da região do Baden-Furt ali. Baden-Furt, Werner Duve, também Bernardo Scheidemanto, e precisa se deslocar para o terminal do Água Verde. Ele pode descer na BR-470 e já pegar ali o caso 320, no sentido terminal do Água Verde e Veia. Ou seja, ele não precisa fazer aquele caminho contrário, indo até o terminal do Aterro, para depois pegar outro ônibus para o seu destino. diretor, nessa sexta fase, o que será contemplado, então, no transporte relacionado a essa integração? O que ganha a cidade nessa sexta fase? O que ganha a cidade, principalmente, tempo e dinheiro. O que ganha o passageiro de transporte coletivo? Tempo porque ele consegue se deslocar em menos tempo, fazendo essa integração apenas com o cartão. Ele passou a primeira vez num validador, ele entra no outro, passa novamente e não vai ser descontado na segunda tarifa. E a questão tempo é realmente esse deslocamento contrário que ele teria que fazer, que nesse caso citado, ele demora, no mínimo, uma meia hora para fazer isso. São quantas viagens, quantas linhas já beneficiadas com essa nova fase da integração temporal aqui na cidade? Com essa nova fase, nós temos 38 linhas já das 76, com 116 combinações que você pode fazer. Então, você pode acompanhar pelo site da BluMob, na opção de conferir integração, para ver que é possível que a sua linha também já é contemplada e talvez você nem saiba nesse momento. Falar um pouco sobre, aproveitando a presença do senhor aqui, sobre essa notícia para a população de que não tem greve, aconteceu o acordo, então, entre o sindicato e a BluMob, para o município, é um alívio e para todo o sistema de transporte aqui da cidade de Blumenau? Totalmente, é um alívio, né? A gente acreditava também no bom senso de ambas as partes, sindicato e também da BluMob, para chegar num acordo, porque quem perde com a paralisação é sempre o passageiro do transporte coletivo. E é tudo o que a gente não quer. O passageiro do transporte coletivo, ele precisa se sentir seguro que na manhã seguinte o transporte vai estar circulando. Tá certo, obrigado pela participação, pelas informações. Então, a partir de segunda-feira, novas linhas, novos horários, fazendo parte também dessa integração temporal aqui na cidade de Blumenau. Você pode conferir, então, todos os horários, as linhas beneficiadas. No site da BluMob, lá vão estar todas as informações para os usuários do transporte coletivo aqui da cidade de Blumenau. No site da Blumenau.